Sr. Palhares, o senhor costuma frequentar sempre as feiras da Argentina? Sim, é sempre para conhecer mais vinhos, tal, o que está acontecendo. Mas se atualizou com alguma coisa importante hoje ou é mais uma repetição? Eu estou conhecendo novos produtores. Acho que é sempre interessante você descobrir coisas escondidas aí e formar sua opinião sobre o mercado. Você acha que o vinho argentino vem melhorando ou continua na mesma atuada com muito foco no gosto do consumidor? Eu acho que existe de tudo. O segredo é você procurar entre os produtores coisas interessantes. Obrigado, Sr. Palhares.